ML Multimarcas aqui no Portão, uma loja grande com bastante experiência no ramo automotivo e tem ótimas opções de semi-novos aqui. Você que tá em dúvida no carro que vai comprar, vem pra cá escolher. Olha só o que eles prepararam pra você essa semana. Tem uma Paraty Plus, motor 1.6 Flex 2010, completinha, carro de único dono, tem baixa quilometragem e você paga R$ 29,900. Preço caprichado, hein? Vem cá que tem mais, que tal um esportivo lindo, como esse Peugeot aqui, ó, 307. Acho que você vai ficar com ele, hein? Passion 2004, completinho, claro, com rodas aro 17, airbag, ABS, carro de segundo dono, R$ 24,900. Agora aqui tá o New Beetle, olha só que lindo, 2.0, 2008, completo também, único dono, airbag duplo, rodas de liga leve por R$ 38,900. Olha, você financia do jeito que você quiser, traz o semi-novo que também vai ser bem avaliado aqui na rua Zombé, Tegra 246, a uma quadra da Igreja do Portão, fácil, fácil de encontrar. Telefone para mais informações, anota aí, 3408-4555 ou através do site que é mlcar.com.br. E vem!